A tua voz na minha rede Não para de dizer-me, não te esqueças Não importa onde estivés Mantém a deudade No meu box closer Pois toda vez que tu sais A desconfiança não me deixe em paz São paranoias Que me levam a pensar Se tu ainda amas Vens ou vós E o climaço da confiança De dizer que tu me traz Foi o que ela disse pra mim Quando a hora Já passou do sinal do fim Da minha hora Pra dizer a verdade E mudar para o tipo Tomem que eu prometi que seria A tua voz na minha rede Não para de dizer-me, não te esqueças Não importa onde estivés Mantém a deudade No meu box closer Pois toda vez que tu sais A desconfiança não me deixe em paz Falamos tanto sobre amar Que o sentimento ficou perdido no ar Todas as vezes que eu tentei dar Um pulo a cerca sem pensar Nem me importar Se magoava, não pra mim tanto fazia Foquei-me tanto nos desejos Que eu não via Que tava a perder A mulher da minha vida Minha vida Por isso apaguei Conversas e chamadas Todas as fotos Que me incriminavam Eu sempre só fingi bem Eu sabia o que dizer Pra tu parares de perguntar A tua voz na minha rede Não para de dizer-me, não te esqueças Não importa onde estivés Mantenha a deudade No meu box closer Pois toda vez que tu sais A desconfiança não me deixe em paz Se não é Se não é Se não é Obrigado.